Eu te guio os brazinhos na dança do aviãozinho Puxa aqueles pra frente Na dança do trenzinho agora pra ficar legal Quero ver as gatinhas com a rasta no ar de mal Na dança da bondinha, dança, dança da bondinha Na dança da bondinha, dança, dança da bondinha Na dança da bondinha Na dança da bondinha Na dança da bondinha Na dança da bondinha Eu te quero, meu amor Eu vou pra ele Quem amado no tempo não pode se divertir Não pode, não pode, não pode, não pode Eu tô vendo a bondinha Na dança da bondinha Na dança da bondinha Você está agora, vou te ler Eu pra regular Eu só quando estou a pensar Não é isso que eu sou Eu claro vez Eu não sabia, não publications Eu não tinha Não tinha Eu vou pagar Eu vou pagar Quem amado no tempo não pode sentir Eu vou pagar Quem amado no tempo não pode sentir Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí